aí pessoal machadinha acabei de fazer aqui ó material bem simples pedaço de freio de moto cortei desse aqui marquei um lapisinho cortei na lixadeira pedaço de vergalhão 16 milímetros cortei ele cortei aqui e a sobra que sobrou só de embaixo para ficar tipo um cabinho e aqui só deu uma chapinha para alongar um braço de disco de freio ficou muito bom mesmo bonito e pega um corte bom aqui tem umas imagens nossa senhora que eu faço toda feita com ruela falta terminar a pintura ainda ela é preto dourado aí pessoal valeu